O que está tramando? Eu estou apenas cumprindo uma ordem da rainha para fazer mais um ritual de fertilidade para a princesa Kassai. Pois eu quero que esse ritual fracasse. O trono da Babilônia está em jogo. Quero que meu filho Belsazar seja o único herdeiro de sangue real na nossa família. Ou serei obrigada a revelar o seu segredinho. Se Kassai é engravida, Eguzaradam poderia até se apaixonar pela mãe do seu filho. Isso eu não suportaria. O Rico e Lázaro.